A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para Barbacena, em Minas Gerais, para conversar com o ator, cantor, compositor e multi-instrumentista Ciro Bellucci. Ele está lançando seu trabalho de estreia, Recanto, fazendo releituras de autores que marcam sua formação musical e a sua memória afetiva, com a participação dos cantores Zé Ibarra e Vanessa Moreno e dos músicos Nailor Proveta e Paulo Paulelli, que também assina a direção artística. Um papo sobre a cena musical mineira, as influências e o trabalho cultural do coletivo Ponto de Partida, lá de Barbacena. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa e nós vamos diretamente para Barbacena, em Minas Gerais. Olha que legal. Nós vamos conversar com o Ciro Bellucci. O Ciro Bellucci está lançando o primeiro disco dele, mas ele já está na área musical há muito tempo, com teatro. já cantando pelo Brasil afora, mas só agora está lançando o primeiro álbum de estreia. E devo dizer, viu, Ciro, que eu acabei de ouvir o disco, muito bonito o disco. Arranjos de bom gosto, a sua voz está perfeita, a produção, as participações especiais. Quer dizer, para um disco de estreia está muito bom, hein? Está muito bom mesmo. Parabéns e bem-vindo aqui ao nosso programa. E a gente vai conversar muito sobre o disco. Vamos ouvir todas as faixas. Bem-vindo. E aí, querido? Obrigado. Pô, fico feliz demais com esse retorno aí. E feliz com esse espaço também, né? E para a gente poder conversar e poder ouvir o disco junto, enfim. Que lindo. Obrigado. E falar de música. Agora, Ciro, fala um pouquinho desse tempo todo, né? Porque os artistas todos que estão lançando discos agora, mesmo o seu caso, o disco de estreia e tal, o material já estava pronto há algum tempo, né? Por causa da pandemia em geral, em geral, você vai explicar, né? Em geral, o pessoal estava produzindo e tal, mas por conta da pandemia não esperou para lançar o momento certo. E tem lançado muitos discos, muitos trabalhos têm sido lançados neste ano aqui de 2022, né? E o pessoal segurou. Como é que foi para você? Você segurou essa onda na pandemia? Estava trabalhando? Estava parado? O que você fez nesse tempo? Nós ainda estamos na pandemia, é bom? Ainda estamos, né? Diga lá. É, rolou um stand-by ali 2020, 2021, né? Que pegou todo mundo no susto. E eu faço parte de um grupo de teatro chamado Ponto de Partida. É um grupo, já esse ano, acho que 42 anos de história. Enfim, é um grupo que eu cresci assistindo e hoje faço parte do grupo. A gente estava fervendo com espetáculo novo, com, enfim, cheio de planos. E aí, pum, pandemia. E a gente conseguiu trabalhar remotamente, a gente conseguiu arquitetar outros projetos que funcionassem aqui para o Zoom, porque é complicado, né? A arte é uma coisa muito plural, a arte é uma coisa muito do outro, né? Do contato. E aí, transportar isso para cá foi um processo. E aí, acostumar com esse ambiente, fazer disso, fazer disso um ofício de novo, né? Assim, ter domínio sobre isso, conseguir trabalhar, foi um outro processo. Então, durante a pandemia rolou isso. E aí, antes da pandemia, eu, pessoalmente, ainda não tinha, não estava com nenhum projeto grande em vista. E aí, em 2020, finalzinho de 2020, né? Quando rolou a Lei Aldir Blanc, eu vi que tinha edital para CD. E falei, olha, eu tinha um projeto já que eu fazia shows com os amigos meus, o Gladstone. Gladstone Vieira, Pitágora Silveira e Matheus Duque, que me acompanham também no CD. A gente já tocava junto, nós somos todos aqui de Barbacena, né? Então, a gente tocava junto mais do que a gente gostava muito também. Aqui em Barbacena nem tem muito público para fazer shows sempre ou coisas do tipo. Mas a gente gostava de estudar junto, de tirar repertório junto, enfim, pesquisar coisas que só hariam legal naquela formação e tal. E aí, era um projeto que eu já gostava muito. E a gente fizemos, acho que uns três, quatro repertórios diferentes, assim. Então, deu para a gente passear em vários lugares. E aí, quando pintou o edital do CD, eu falei, olha, temos uma oportunidade. E eu já tinha uma vontadezinha, mas ainda não tinha botado em prática. Estava, ah, ok, um dia eu quero fazer. E aí, quando eu vi isso na minha frente, eu falei, ok, vamos fazer agora. E aí, sentei para organizar mentalmente, assim, né? Fazer esse encontro virar um disco, né? Ter coesão e ter argumento para ser um disco. Legal. E aí, foi esse momento inicial, assim, de quando eu fui escrever o projeto, de parar para pensar que disco seria esse, né? Qual seria esse repertório, qual seria essa linguagem? E isso foi durante a pandemia, isso foi no finalzinho de 2020. E aí, por enquanto, né? Estava no campo das ideias, trocando, conversando com os meninos, escrevendo projeto e tal. E aí, quando o projeto foi aprovado, foi que a gente começou a se encontrar para ensaiar, ainda também durante a pandemia, né? Isso já era 2021. Já era uma situação um pouco mais tranquila do que a gente estava em 2020, né? Por conta das vacinas que já estavam chegando e tal. E aí, isso era em março, acho que em março, abril de 2021, que a gente começou a se encontrar e também sempre, assim, fazendo o encontro acontecer, fazendo a música fluir ali, mas sem expor ninguém, né? Assim, fazendo tudo da forma mais segura possível. A gente tem um estúdio lá na Bituca, que tem algumas salinhas diferentes, que nem são salas... Só explica, Bituca é universidade, né? Fala que chama Bituca, né? Bituca, Universidade de Música. É tanta coisa, é tanto detalhe, tantas palhetas no meio do caminho. Não, mas você vai, eu vou tentando aqui desvendar as coisas. É, me ajuda aí. A Bituca, Universidade de Música, que é a escola onde eu me formei também, e é a escola que é gerenciada pelo ponto de partida. E foi lá que a gente gravou o CD e lá que a gente começou a ensaiar também. E aí, tinha algumas salinhas separadas que a gente conseguia estar todo mundo tocando junto, se ouvindo, mas cada um em uma sala, para não ter contato. Então, foi legal rolar isso, porque deu para a gente já voltar a tocar junto, já voltar a desenhar isso, mas de uma forma segura, né? Então, e aí quando a gente, deixa eu ver, as participações especiais que entraram depois, né? Mas no finalzinho do processo, acho que já para agosto, setembro, por aí, as participações, a maioria, né? Vanessa, Provetta e Paulelli gravaram de casa. A gente trocou guias, conversamos, trocamos ideias, etc. Chegamos no final e aí eles gravaram de lá. A única participação que veio gravar comigo foi o Zé Ibarra. E aí também já era outubro, se não me engano, no início do processo eu não estava vacinado ainda, né? Eu tenho 22, então eu fui o último a ser vacinado do grupo. E aí, com a gravação do Zé, a gente já estava vacinado, assim, já estava começando a dar um pouco mais de respiro. Então, a gente achou que rolava de fazer junto e foi maravilhoso. Mas foi isso, assim, a gente foi fazendo durante a pandemia e tentando um malabarismo ali de vamos fazer, porém, vamos com calma. É isso mesmo. E aí você começou a gravar já nesse período mesmo. Quando foi aprovado, você já tem um entrosamento com o Pitágoras, né? Pitágoras, o Gladson e o Matheus, né? Que já trabalha com você direto. E aí vocês só se entrosaram um pouquinho para poder gravar o trabalho já depois de aprovada a lei, né? Agora, uma questão que você faz do teatro também, você é ator, como é que vocês se viraram? Você falou que a gente, durante a pandemia, fez apresentações e tal. E tem uma frase muito forte aqui, quando, no começo da pandemia, eu entrevistei o Celso Frateschi, o ator. E aí ele falou assim, olha, Colibri, a gente está fazendo aqui um arremedo, não é teatro, teatro é com o público. Sem o público não é teatro, então a gente estava ajeitando para se apresentar, né? De forma remota e tal, mas não é teatro. Aí ele falou, ele deixou muito claro. Então eu sempre comento isso também, como é que vocês fizeram? Vocês fizeram transmissões de peça remotamente? Como é que foi que vocês se viraram nesse momento? A gente fez uma loucura, que vários grupos fizeram, por exemplo, de ir para um palco, contratar uma equipe de filmagem e filmar um espetáculo. Muita gente fez isso, mas a gente não conseguiu fazer isso e a gente usou o Zoom como plataforma de se apresentar, né? Só que era um negócio muito louco, porque aqui, para mim, do jeito que está parecendo, você está aqui do meu lado de cá, na telinha do Zoom. E aí a gente contrassenava aqui, só que aqui, no caso, eu estou olhando para a parede da minha casa. Sim. E aí a gente, enfim, foi criando relações desse tipo, usando essa tela, esses limites, usando essa coisa que a câmera dá e que no palco a gente não tem, né? Essa proximidade aqui, essa coisa, enfim, pensamos o cenário, cada um juntando coisa em casa para poder soar uma coisa só nessa divisão aqui. Então foi um processo muito louco, mas foi muito legal. E a gente fez isso também durante uma residência artística. É uma invenção, vocês fizeram, inventaram, reinventaram. É uma invenção, é. Não é exatamente o teatro que a gente conhece, né? Obviamente. E a gente fez isso durante uma residência artística também. A gente resolveu abrir as portas e recebemos 12 atrizes e atores para fazer um período de formação com o ponto de partida. E aí o ponto de partida fez isso um pouco separado antes, né? Assim, para sentir como que era e tal. E aí quando chegou os residentes foi mais legal ainda, que aí somou mais 12 pessoas fritando aqui nessa telinha. Então foi um negócio muito louco, mas muito legal, assim. É, diferente. Chegamos numa linguagem muito única. E rola muito essa discussão, né? Do é teatro, não é teatro. Eu acho que não é teatro porque, né? Isso aqui não é teatro, mas é uma coisa que você precisa de uma bagagem do teatro para você estar aqui. Claro. E aí no fim das contas, não sei o que é, mas vamos fazer porque é o que tem, é a forma que a gente tem para se comunicar agora. Então assim, vamos fazer, depois a gente dá nome, depois a gente vê o que é, depois... Foi o que ele falou, não é o teatro que a gente imagina, é uma novidade. Aliás, a forma híbrida, eu acho que ainda vai ficar por um tempo. Eu não sei o que você acha, Ciro. Mas ela vai ficar por um tempo, porque as pessoas fazem o espetáculo já ao vivo, presencial, muita gente tem feito, né? E outros estão mais cautelosos. E outros têm feito presencial e continuando com o remoto, né? Não descartando o remoto. Até na reportagem, no jornalismo, a gente está fazendo assim também. Tem, obviamente, o presencial, mas continua usando o remoto, porque também você, por exemplo, eu posso falar com você aqui, né? Quando você está em Barbacena, eu queria que você estivesse aqui no estúdio comigo, mas não é possível. Então você está aí, mas a gente está conversando e está podendo fazer um programa musical, que é bem legal. É, e isso é uma coisa que esse contato virtual deu para a gente, que a gente não pode perder, né? Exato. Aqui no Zoom, a mesma distância que eu estou para você, a mesma distância que eu estou da minha irmã que está no Rio, a mesma distância que eu estou da Alemanha, é a mesma distância que eu estou de qualquer lugar no mundo aqui nessa plataforma. Então, isso jamais vai tomar o lugar da arte ou do palco, qualquer coisa. Total, mas isso é uma outra portinha que abriu e que se a gente souber usar bem ela, né? Ela ajuda muito a gente também. Sem dúvida. Você falou da Bituca Universidade, que é o apelido do Milton Nascimento, né? Bituca. E a gente está sabendo que agora o Milton está se despedindo dos palcos, né? Como é que você, como cantor que está começando e ele se despedindo, como é que você vê uma grande figura, grande voz da música brasileira, grande compositor? E não por acaso você citou o Zé Ibarra, que participa com você do disco. O Zé Ibarra está acompanhando esse tour de despedida do Milton Nascimento. Como é que você vê essa despedida dos palcos do Milton Nascimento? Está sendo muito emocionante. Todo mundo que tem assistido tem ficado muito emocionado. Você tem notícias? Falou com o Zé Ibarra sobre isso? Ele que está lá todo dia com o Milton lá no show. É uma história de vida também. É uma inspiração para você, imagino, né, Osílio? Demais! Você está começando e ele está se despedindo dos palcos, mas não é? Fala um pouquinho aí como é que você sente, como é que você tem acompanhado tudo isso. E você até canta um beijo partido que o Milton Nascimento cantou também. Sim, gravação icônica dele, maravilhoso. Pois é. E é isso, o Milton é uma referência enorme, eu acho que para, sei lá, para a maioria das pessoas que fazem música. Porque ele tem muita alma, né? Ele tem muita verdade em tudo que ele faz, nas composições, nele cantando. Então, e aí ver esse cara se aposentar, digamos, né? Ao mesmo tempo que dá uma coisa tipo, ai, mas eu queria ver tanto mais na vida, já vai parar? Tem um pouco essa sensação, mas por outro lado, assim, é muito bonito ver como ele está parando, mas como que o legado dele está aí e vai estar para sempre. Então, é óbvio, né? Hoje em dia ele já, por questões de idade, por questões de saúde, ele já não dá conta mais de ser o Milton, que ele era, sei lá, 20 anos atrás e fazer trocentos shows e coisas do tipo. Então, é um caminho natural de se acontecer, né? Mas é isso, ele, enquanto música, ele está aí para sempre. Então, o legado dele está aí. Me dá um quentinho no coração isso, assim, é muito forte. Você já viu o Milton ao vivo? Já, eu fui... A turnê que estava rolando antes da pandemia, eu acho que... Eu não me lembro o nome do show, mas foi um show maravilhoso. Foi em São Paulo, no Espaço das Américas, se não me engano. Pode ser, pode ser. E foi, foi lindo, foi lindo. Foi muito emocionante ter a presença dele ao vivo, né? E tinha convidados maravilhosos, Maria Gadu, tinha Maria Rita, tinha o Criolo. Nossa, foi um show lindo. Assisti ele com o Ponte de Partida também. O Ponte de Partida tem um espetáculo que se chama Ser Minas Tão Gerais. Que no espetáculo tem o Ponte, o Milton e os Meninos de Araçó aí. Que é um projeto maravilhoso também com crianças do Vale do Jequitinhonha. E aí, a última vez que esse espetáculo foi apresentado foi em 2015, se não me engano. E foi aqui em Barbacena. Nessa época eu não era do grupo ainda. Eu tinha acabado de entrar na Bituca, se não me engano. Mas assisti também o Milton com o Ponte. E foi incrível, assim. O espetáculo é de uma força muito massa, assim. É com, né? Juntar a obra do Milton, com a presença do Milton, com os Meninos de Araçó aí também. Que são, é um grupo de crianças. Eles cantam, eles atuam, eles dançam. Eles estão inteiros ali no palco. Então, é um espectro de gerações e de culturas e de coisas acontecendo ali no palco. Que é muito forte, é muito bonito de ver. Muito lindo. E o legado dele está aí, como a gente já falou. E você tem ressaltado também. E a obra dele é uma referência, né? Como eu digo, você está começando. E ele é uma referência para você. Em tudo que você está fazendo, você tendo ele como referência. Como, né? Norte, né? Para seguir a carreira e tal, né? Como ele fez e está fazendo ainda. Ele vai continuar gravando, pelo que eu entendi. Mas vai se afastar dos shows ao vivo, né? Vamos falar do disco agora? Você já falou que conseguiu o Aldir Blanc. Juntou a turma no estúdio. Começou a gravar, preparar. E o repertório? Como é que foi? Para começar a escolher as músicas. Quantas músicas vocês tinham? São 12 que você escolheu, né? E quantas músicas tinham no primeiro tratamento do disco? Antes de começar a botar para gravar mesmo. Quantas eram? Esse repertório foi sofrido. Imagina, tem tanta coisa linda, né? O conceito, o argumento que eu tinha na cabeça para escolher as coisas era Eu vou escolher coisas que me marcaram. Seja pelo compositor. Ah, tipo, esse compositor eu quero que tenha. Eu não sei o que é que tem dele, mas esse compositor eu quero que tenha. Ou, ah, essa música aqui eu acho que ia ser muito importante ter. Ou, ah, dentro disso eu queria uma música com clima tal. Enfim, eu fui misturando essas peneiras, né? De, de, pra saber como que eu ia chegar nesse repertório final. E aí, junto com isso que eu tava pensando comigo, ainda tinha também uma outra soma que era Com essas pessoas e essa formação que tá tocando comigo, o que que vai soar mais legal Dentro dessas coisas que eu escolhi. Então, foi basicamente essa, assim, a escolha. Os cruzamentos pra chegar na escolha, né? E aí a gente passou por... Eu acho que quantidade de música não teve mais muita coisa, não. Mas eu tava sempre tentando chegar nas 12. Pra já ir trabalhando no desapego, falar, não, se eu quero essa, eu vou ter que tirar essa. Se eu quero já ir trabalhando internamente. Mas a gente, quando eu comecei, eu tinha um repertório um pouquinho diferente. Eu acho que, sei lá, umas cinco ou seis músicas, né? Quase metade do repertório, desse repertório que eu tenho hoje, acho que não existiam na época. E, se não me engano, acho que tinham algumas coisas mais, menos conhecidas também. Enfim, e aí durante o processo, aí entra coisas também de liberação de direito autoral, que é um processo também que é um pouco demorado. E aí teve música que eu queria, só que, ah, com essa editora aqui vai ser mais demorado e tal. A música que eu escolhi, tipo, em cima da hora, já, as portas de gravar. E aí, quando veio, não dava tempo de conseguir a liberação. E aí, acabou que não rolou, enfim. Mas foi, foi sofrido, mas foi bom, assim. Eu gosto bastante desse último repertório. Não, é legal. Agora, se tem realmente, você colocou uma questão. Às vezes você pensa numa música e tem os obstáculos aí. Tem toda a questão burocrática das editoras. que às vezes cobram um absurdo também, ou demoram para liberar. Aí é difícil fazer o projeto do jeito que você quer. Às vezes tem que abrir mão de certas músicas e tal. Mas o repertório final dessas duas, então, lindo mesmo. Vamos começar, então, passeando pelo disco, né? Primeiro Oriente. Simbora, é. É, Oriente do Gilberto Gil. E depois, na sequência, a Baião de Quatro Toques do Wisnik e do Listati. Fala um pouquinho dessas duas canções. Como é que você bolou os arranjos? Porque tem aquela coisa, são músicas conhecidas, algumas clássicos, né? Como Oriente, cantada pela Elisa, né? Por exemplo. Como é que você vai lidar com isso? Imagino que você tenha pensado tudo antes de gravar, né? Pensar sobre isso também, obviamente. Então, fale um pouquinho de Oriente e de Baião de Quatro Toques, por favor. Sim, Oriente era uma que eu já sabia que eu queria. E aí juntou, né? Eu queria Oriente, queria Gil, então, fechou. E ela foi engraçado o processo, porque é aquelas coisas que, na minha cabeça, eu sabia exatamente o que eu queria ouvir, como eu queria, qual era a textura. Na minha cabeça, eu tava ouvindo ela pronta. Só que como você tira da cabeça e faz funcionar? E ainda mais, como você faz as pessoas que estão tocando com você entendam o que que tá passando na sua cabeça. Então, ela foi a primeira que a gente começou a tocar, se não me engano. Eu acho que foi. A gente já tocava ela em alguns shows também, eu acho que não há muito tempo, nos shows mais recentes. Mas, e aí quando fomos pro estúdio, foi uma lapidação, sem fim, assim. A gente fez, a maioria das músicas, a gente fez uma guia de cada, né? A gente ensaiava e fazia uma guia pra poder mandar pro Pauleri lá também, enfim. E aí ela, eu acho que a gente chegou a fazer umas três guias pra... Porque fazia uma e, ah, tá quase, tá quase, falta isso, falta aquilo. Então, ela foi muito lapidada, ela foi demorada pra chegar onde chegou, mas chegou. Fiquei feliz demais dela ter chegado, inclusive. E ela tem uma atmosfera que pra mim é muito uma referência um pouco do arranjo da Elise, sabe? Aquela coisa tensa nos primeiros momentos ali, que, enfim, obviamente de uma forma diferente. Mas que depois eu fui pescar que a minha, a sensação interna que eu queria era um pouco aquela sensação também. E... E Baião de Quatro Toques é uma música que eu amo também. E que foi, acho que uma das primeiras músicas que eu ouvi do Wisnik e do Tati, né? Dessa dupla... E acho que foi uma das primeiras que eu ouvi deles e que, com consciência de que era deles, né? Com consciência de que, pô, gostei, quero ouvir mais desses caras. Então, eu sempre gostei dela, sempre quis cantar e nunca rolou muita oportunidade, assim. Nunca, ela nunca encaixou muito em nada. E aí, quando eu comecei a montar o repertório do show, eu também já falei, ah, deixa eu puxar ela de novo. Vamos ver se ela entra, né? Repertório do show, nome do disco, né? E aí, funcionou super bem, assim. A gente teve que organizar um pouquinho melhor o arranjo, né? A princípio, ela não ia ter baixo, mas aí depois a gente sentiu falta e voltamos com baixo pra ela. E aí, quando eu fui pensar nas participações, a Vanessa já era uma cantora que eu acompanho há muito tempo, que eu tenho como referência também há algum tempo. Ela é maravilhosa, ela é... E aí, pensei, pô, é a cara dela, esse tipo de música, né? Assim, é uma música ágil, é uma música que caminha bem harmonicamente também. Enfim, eu acho que é um lugar que é muito a cara da Vanessa. E aí, eu falei, pô, com ela ia ser lindo. E aí, entrei em contar, trocamos ideia, ela foi super, super generosa. Enfim, trocamos alguns áudios, experimentando coisas até chegar nesse final. E chegamos, gente. Chegamos, acho que é difícil falar isso, mas hoje, aqui nesse momento, talvez o Bairro de Quartóco seja uma das que eu mais gosto do disco. Você vai ter todas, você vai gostar mais um pouco, né? Daqui a pouco, eu, por exemplo... Toda hora muda, né? Se você for igual a mim, exato, né? Eu ouço muita música, né? Todo dia, por causa da rádio e tal, e das entrevistas. Às vezes, essa aí eu ouvi também, gostei muito, mas a gente vai mudando, assim, vai curtindo, né? Depende do momento, do estado de espírito e tal. Vamos ouvir, então, Oriente, do Gilberto Gil, e Baião de Quatro Tocs, do Zé Miguel Wisnik e Luiz Tati, na voz do Ciro Belucci, e na participação do Baião, no caso, a participação da Vanessa Moreno. Roda! Se oriente, rapaz, Pela constelação do Cruzeiro do Sul Se oriente, rapaz Pela constatação de que a aranha vive do que tece Vê se não se esquece Pela simples razão de que tudo merece Consideração Considere, rapaz A possibilidade de ir pro Japão Num cargueiro do Lloyd lavando o forão Pela curiosidade de ver Onde o sol se esconde Vê se compreende Pela simples razão de que tudo depende De determinação Determine, rapaz Onde vai ser seu curso de pós-graduação Se oriente, rapaz Pela rotação da terra em torno do sol Sorridente, rapaz Sorridente, rapaz Pela continuidade do sonho de Adão Onde vai ser seu curso de pós-graduação Pode escrever, não falha não É tentação de ser muito feliz Quando bater no coração Quatro pancadas e depois um bis Pode escrever, não falha não É tentação de ser muito feliz Por isso é bom esse baião de quatro toques Carregadinho de premonição Ele não deixa que a batida se desfoque Que se afaste do teu coração Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve É o destino que sempre se quis É uma quinta sinfonia de Beethoven Que decantou e só ficou raiz Dá pra sentir a exatidão No tic-tac do teu coração Dá pra entender Que esse baião de quatro toques Tanto tentou, tanto tentou Que se tornou a tentação desse país De ser assim Feliz Feliz Quando bater no coração Quatro pancadas e depois um bis Pode escrever, não falha não É tentação de ser muito feliz Quando bater no coração Quando bater no coração Quatro pancadas e depois um bis Pode escrever, não falha não É tentação de ser muito feliz Por isso é bom esse baião de quatro toques Carregadinho de premonição Ele não deixa que a batida se desloque E que se afaste do teu coração Pra quem compôs, pra quem tocou E pra quem ouve É o destino que sempre se quis É uma quinta sinfonia de Beethoven Que decantou e só ficou raiz Dá pra sentir a exatidão Do tic-tac do seu coração Dá pra entender Que esse baião de quatro toques Tanto tentou, tanto tentou Que se tornou a tentação Nesse país de ser assim Feliz Feliz Estamos de volta com o Ciro Belucci Diretamente de Barbacena, Minas Gerais Agora chegou a hora de você contar A gente já ouviu as duas primeiras Faixas do teu disco, do teu primeiro disco Contar um pouco da sua história Eu estava vendo aqui, você está na área Você tem 22 anos, mas você já está Trabalhando desde sempre Com teatro, como ator Então vamos contar a história O primeiro capítulo, a história de Ciro Belucci Fale um pouquinho Como é que nasceu a música Com você E o lado teatral também Como ator e tudo mais Você já era pequenininho, começou pequenininho no palco Pois é Eu venho de uma família Que tem muito musical Primeiro, né? A família do meu pai tem músicos de profissão Meu pai é músico de banda militar Meu avô também era Tem uns tios avô pra trás Uns tios também Então Isso Esse pulsar musical Vem um pouco da família E a família da minha mãe Por mais que não tenha Ninguém Que seja de profissão Tem muito aquela coisa De ter música no dia a dia Sabe? De cozinhar ouvindo música De... Minha avó Só vai pra cozinha cantando E... De brincar De cantar mesmo Enfim Então sempre foi muito presente Na minha vida E... E aí a minha irmã Fazia aula de violão Eu... Eu era pequeno ainda Até... Teoricamente eu não tinha idade Pra fazer aula ainda Aí minha irmã fazia E aí um determinado Um dia ela não quis mais Parou Eu falei Ah deixa eu fazer no lugar dela então Deixa eu experimentar Essa ideia A gente continuou E aí comecei a fazer aula de violão Acho que eu tinha uns oito anos Se não me engano E... E aí com... Dez Com dez eu entrei no teatro Eu assisti um grupo de teatro aqui Que até um primo meu fazia parte Na época Eu falei Ah eu quero fazer isso Fiquei pentelhando a minha mãe Porque eu queria fazer teatro E... E aí... Desde... Desde muito novinho Assim Desde que eu comecei Na música e no teatro Quando chegou o teatro As duas coisas Sempre se cruzaram muito Na minha vida Assim Sempre A música puxava o teatro Ou o teatro puxava a música Sempre foi tudo muito junto E aí Em... Nesse meio tempo Dos... Dos dez Até os Quatorze Eu tocava Tocava em barzinho De vez em quando Tocava com os amigos Não podia tocar sempre Porque eu tinha Como eu era pequeno Eu tinha que levar meus pais Aí nem sempre Eu tinha disposição geral Para isso Mas... Enfim Tocava com gente Aqui da cidade Tinha uma época Que rolava Rolava sarau Aqui Acho que de 15 em 15 dias Um amigo meu Um amigo meu O Iureli Que inclusive é fotógrafo E assina a capa Do disco também Ele puxou o movimento Na época De fazer sarau Na cidade E aí E aí Durante uns dois anos Assim Sem falhar De 15 em 15 dias Domingo à tarde A galera se encontrava Em uma praça Acho que Eu ia alternando Em algumas praças Da cidade Mas a galera se encontrava E fazia sarau E era Maravilhoso Era lindo Conheci muita gente ali Aprendi muita coisa ali E... E aí é isso Nesse meio tempo Rodei em alguns grupos Amadores de teatro Da cidade também E aí com 14 Para 15 anos Eu entrei na Bituco Universidade de Música Popular Na Bituco Eu estudei Foi muito mágico Assim Porque eu era muito novo Eu tava ainda na escola Também inclusive Então eu tava com a cabeça Dividida E aí A Bituco Era uma profusão De informação Assim Eu tinha aula Com o Juvan de Oliveira Com o Ian Gueste Inclusive Super perda Que tivemos agora Recentemente Mas é outro também Que Tá imortal Não tem jeito E... Enfim Juvan, Ian Felipe Moreira Tinha aula com o ponto de partida É... E fora as pessoas Que também Que também eram alunos da Bituco Que era gente De tudo que é lugar Assim Teve gente que É... A Claudinha Era do Chile Se não me engano E aí mudou Para Para BH Para poder ficar perto Para poder fazer a Bituco Então Era isso Assim Profusão de gente De tudo que é lugar De tudo que é jeito Cantando tudo que é tipo de coisa E eu lá com 15 aninhos Recebendo tudo isso Então muitas vezes Eu não entendia Racionalmente As coisas Muitas vezes Eu não Até as coisas de aula Também Assim Não Não que eu não entendesse Mas Era uma coisa Que ainda estava Um pouco distante Para mim Mas de alguma forma Eu absorvia aquilo Mas vamos combinar Você está com 14 anos Você já tinha terminado O segundo grau? Não Ainda não Não Eu estava Eu estava entrando Aliás Eu entrei em 14 para 15 Eu fiz 15 no meio do ano Eu acho que eu estava No No primeiro ano Talvez No ensino médio Eu acho É isso É isso E aí você E aí era isso Assim Era aquela coisa Acontecendo Chamada universidade Você já frequentava Quer dizer Sim A sua idade Você não tinha nem maturidade Para ainda estar Mas você já estava Por talento De estar no grupo de música E como ator Então é difícil mesmo Porque às vezes O nível de compreensão Você vai estudar uma coisa Mais sofisticada Você nem se formou ainda No ensino médio Como é que vai Estar preparado Para Você deu um salto Rápido Nessa história É isso mesmo? É um choque Mas no fim das contas Acabou sendo positivo Porque muitas coisas Por mais que eu não Entendesse racionalmente Eu absorvi muita coisa Eu ouvi muita coisa Então Com o tempo É que eu vou Puxando na memória De volta Coisas que eu aprendi Ou que eu vivi Naquela época É isso Hoje eu entendo Racionalmente Mas eu sinto que Foi importante Ser da forma que foi E eu absorver Na osmose mesmo Sem entender Muito o que estava acontecendo Porque Foi uma época Que eu cresci muito Assim Cresci muito Tanto musicalmente Quanto Enquanto pessoa Também Então Foi 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 muito massa E quando você E aí Por favor Continue Desculpe Pode falar E aí Eu formei na Bituca Junto com o ensino médio Inclusive Junto com o terceiro ano Foi 2016 E um parêntese Importante aqui A Bituca Bituca Universidade Música Popular Mas não é uma universidade Reconhecida pelo MEC Digamos É um curso livre Então Por isso Por isso que eu tive Essa oportunidade De entrar Tão novo É pra explicar Pra as pessoas É O cara Como o cara Tá na universidade Você não terminou O ensino médio E tá no ensino médio Ao mesmo tempo Que isso gente Mas foi isso É um curso livre Perfeito E aí você se formou Tudo junto Em 2016 É isso aí Formei tudo junto Em 2016 E E aí eu tava Naquele Naquele impasse Assim Vou fazer faculdade Não vou E aí vem também A impressão da família Ah vai fazer o que E aí Acabei ficando Em Barbacena E como eu tava Em Barbacena Eu voltei a trabalhar Com um dos grupos amadores Que eu já tinha Trabalhado antes E nessa Como eu já tinha Feito a Bituca Eu já tava um pouco Mais próximo Do ponto de partida Da Bituca e tal E né E é uma referência enorme Pra Não só pra cidade Mas Nacionalmente também Assim Enquanto Enquanto Arte E aí eu tava Com esse povo aqui Do meu lado Eu falei Eu vou lá ver Como que Não quer nada Então eu comecei A Lembrei o que foi Na época eu tinha Com esse grupo amador Que eu tava trabalhando A gente tinha um curso De iniciação Teatral E aí a gente ia fazer Uma apresentação Com os alunos E A gente ia fazer Num auditório Que precisava montar Montar palco Montar luz E a gente não sabia Fazer isso E aí eu fui Correndo Rony Que é técnico Do ponto de partida Falei Rony Me ajuda Pelo amor de Deus Me ensina alguma coisa Porque eu preciso Fazer O negócio Dos meus alunos E aí o Rony falou Ah tá Se você quiser Vem pra cá Montar comigo Tem show Tal dia Vai rolar tal coisa Tal coisa Vem pra cá Montar comigo Que a gente faz E aí comecei Montando palco Montando luz Com o Rony Só que Né Eu já tava lá do lado Já tava Pela convivência da montagem Já tava mais perto do grupo Falei Ah Será que eu posso assistir Um ensaio O grupo tava em processo De montagem De um espetáculo novo Posso assistir um ensaio Pode Aí assistiu um ensaio Assistiu dois Aí quando veio Eu já tava tocando ensaio Já tava fazendo contra-regra Enfim Quando veio Eu já tava lá E aí pintou o convite Pra residência oficialmente Fiz dois anos de residência No ponto de partida Foi 2017 a 2019 E aí em 2019 Fim dada a residência Aí eu entrei oficialmente Pro ponto de partida E cá estou até hoje E que faço questão De falar também Que o Sempre que eu falo de mim Né Eu acabo cruzando Em falar sobre o ponto de partida Mas é porque É uma escola Muito Muito pulsante Né Assim Eu cresci assistindo E aí agora Estando lá A gente É Eu tenho Pouco tempo de grupo Relativamente Né Então assim Eu continuo aprendendo muito Lá dentro Eu continuo aprendendo muito Com todas as pessoas Que o ponto traz Pra se formar Né A gente faz preparação vocal Com a Babaia A gente tem a Sueli Machado Que faz preparação de corpo A gente trouxe Nesse Né Na pandemia Obviamente paramos Mas a gente sempre trazia A gente pra dar oficina Pra fazer show Pra Pra Dar palestra Pra fazer o que fosse Assim Então é uma É uma Uma Um universo ali Que é muito 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 responsável Pela Pela minha formação Assim Por tudo que eu Que eu faço Que eu sei hoje Então Sempre Sempre se cruza Não tem jeito Você falou Que então O ator E o cantor Compositor E o músico Está sempre junto Com essa relação Entre ator E músico E cantor Está sempre junto Agora o ponto de partida Ele é Como é que ele é do governo Não é do governo Ele é Uma entidade privada Você não explicou Você falou Direto Do ponto de partida Mas eu não entendi bem Como é que ele Se sustenta Como é que ele é organizado Como é que funciona É um coletivo de teatro Um coletivo Artístico É um centro cultural Também Como é que é? Conta pra gente entender Um pouquinho melhor Porque eu estou curioso Pra saber Uma coisa bem legal Essa pergunta é até Que a gente se faz Na verdade Porque o ponto de partida Começou Como um grupo cultural E Grupo cultural Assim lá Quando os fundadores Eles eram na verdade Agitadores culturais Que traziam show Pra cidade Eles gostavam De assistir teatro Mas nada Nada parava Em Barbacena Barbacena é caminho De Rio-São Paulo E tal Então todo mundo Passava aqui na porta Mas ninguém parava aqui E aí eles falaram Não, esse povo vai parar aqui Sim E aí começaram A trazer show Teatro Trazer coisas Pra cidade E aí disso Se tornou um grupo De teatro E esse grupo De pessoas Começou a querer Fazer teatro também E E aí hoje em dia Além Além de ser De ser um grupo De teatro Nós temos a Bituca Que é uma escola de música Nós temos um espaço Que a gente recebe A gente recebe Outros artistas A gente recebe Oficinas Recebe a cidade Enfim A gente tem Uma reserva Ambiental Que é Num espaço Em frente A nossa sede Que agora Tem pouco tempo Eu acho Tem três Ou quatro anos Que a gente conseguiu Uma parceria Com o IEF Pra tornar isso Uma reserva ambiental E que a gente Também ajuda A cuidar Tá aqui Do nosso lado Nós temos Os meninos Gerar só aí Que é aquele projeto Que eu comentei Que é um grupo De crianças Do Vale do Jequitinhonha Que já trabalha Que já trabalha Junto com o Ponto De Partido De Partido Só pra gente Só pra gente saber Se a prefeitura Que ajuda a bancar Ou não Se o estado Ajuda Como é que funciona Nós somos Uma associação E a gente A gente se mantém Correndo atrás A gente não tem Nenhum tipo De renda fixa Nem de prefeitura Nem do governo Hoje em dia Inclusive Até muitos projetos Que a gente tem Até aprovados Mas estão Estão retidos Ainda Digamos A gente não consegue Executar Porque O funcionamento Da A máquina cultural Nesse governo Tá deixando Muita a desejar Então É uma É uma luta Diária Assim A gente é Desse tamanho Que é maravilhoso Porque a gente consegue Ter braços Pra fazer coisas Muitas coisas Mas ao mesmo tempo A gente também Precisa manter Uma estrutura Desse tamanho Então é isso A gente corre atrás De patrocínio A gente corre muito Aqui na cidade Também A gente sempre Sempre não A gente consegue Patrocínios locais De empresas Que já são parceiras Que já estão Com a gente Há mais tempo A gente tem Uma adesão Do público De Barbacena Que é muito bonito Também Assim A gente acabou De reabrir Nosso espaço Com seis sessões Lotadas De espetáculo E Isso numa cidade Barbacena Uma cidade De 120 mil habitantes E que Isso foi Muito forte Muito simbólico Pra mim Do quanto Esse público De Barbacena Tá muito Com a gente E também Pensando nas pessoas A gente tem o CAP Que é o Clube de Amigos Do Ponto de Partida Que é uma forma De contribuição De pessoa física E que Acho que já Há 30 anos Existe o CAP E já há 30 anos O CAP É também Uma pontinha Do que é A nossa Nossa renda Digamos Enfim E É isso A gente vai É um belo É um belo A gente vai recorrendo Atrás De onde A gente pode Assim Porque É um belo exemplo Da resistência cultural Do Brasil Fazem as coisas Vão lá Mas não tem recurso Mas a gente vai achar Vão atrás Corre atrás E tal Acho Louvável mesmo Esse tipo de iniciativa E acho que tem que divulgar mais mesmo E é o que acontece assim No Brasil todo Aqui em São Paulo também Que tem alguns apoios Às vezes da prefeitura E outros que não As pessoas correm atrás Vão Fazem A vaquinha O clown found E vão atrás De De associação De pessoas Pra poder ajudar Montar Levantar recursos É a resistência Cultural do Brasil Vocês são Um belíssimo Exemplo Bem legal Vamos ouvir mais duas Vamos Eu mesmo respondo Se eu não respondo Eu respondo Choro pro Zé Do Guinga e Aldi Blanc E Agno Sei E João Bosco e Aldi Blanc Fale um pouquinho Dessas duas Para a gente ouvir Para a gente ouvir Agora Ei Choro pro Zé O Guinga Pra mim Tem pouco tempo Que ele entrou De fato Na minha vida Mas depois que ele entrou Eu não parei de ouvir Maravilhoso E ouvir muito A Mônica Salmazo Contando o Guinga Que também é outra A Mônica é outra Referência Enorme pra mim E E Choro pro Zé Eu sempre gostei Da música Mas Eu nunca achei Uma gravação Que eu ouvisse ela Do jeito que eu queria ouvir E aí eu falei Ah, vou gravar Que aí fica Fica do meu jeitinho E E E foi um desafio Muito, né O Guinga tem Tem isso, né De melodias Tortuosas E Que eu acho lindo E aí chamei O 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 Ele Ele é muito presente Na música brasileira, né Tem muito disco Que você ouve E que você vai pegar Nem que seja Um arranjozinho De sopra E aproveita Ele tá lá Então, assim Foi muito simbólico Ter ele no disco também Ele é Eu já Já ouvi Já decorei Naipo dele Até não poder mais Então Foi muito bonito Poder ter ele no disco Ele foi Super querido Super aberto E aí Ele e o Paulo L Gravaram de lá Daí de São Paulo, né Eles gravaram juntos E eu coloquei Voz aqui Depois Mas que Mas que Aqui pra mim Cantando Soou Soou muito pertinho Soou muito junto Soou Não me senti distante Dele Em momento algum Então foi Foi bem legal E Agnosei, né Agnosei A outra Agnosei Só registro Que o 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 Dos maiores Músicos Brasileiros De hoje Sim Maravilhoso O trabalho com a Bantiqueira O trabalho dele solo As participações especiais Como você bem colocou Maravilhoso Um grande instrumentista Sensibilidade De aguçada E toca muito Né E é legal ter Num projeto assim Uma presença Como a dele Né Muito legal E você não falou Também que o O Paulelli O Paulelli Ajudou na direção Artística do disco Também Não foi? Sim O Paulelli Assina a direção Artística do disco A gente Quando Quando levantamos O repertório Temos isso Ok Eu senti falta De ter De ter Um outro olhar De fora Né Assim De ter um Tirar um pouco De mim também Porque quando a gente Tá dentro do processo A gente A gente deixa escapar Muitas coisas Que quem tá de fora Vê muito melhor Então E aí Fiquei Pensando em pessoas E passei Pelo Paulelli Falei Olha Paulelli Gosto da ideia Entrei em contato com ele E rolou Ele fez direção Artística E foi até Um Um outro aprendizado Também Assim Isso de A gente teve que ficar Indo e voltando Gravações Né Porque ele não tava Aqui em Barbacena Ele tava em São Paulo E E aí A gente gravava Gravava uma guia Mandava pra ele Ele ouvia Devolvia coisa A gente refazia Mandava de novo E ficou Ficou esse vai e volta De coisa aí Mas que funcionou Super bem Assim Foi uma Foi uma presença Importante no disco Com o Paulelli E E ele toca alguns baixos Também Choro pro Zé Ele toca Grande música Pelo amor de Deus O cara é maravilhoso A Paulelli Regaça Demais Né Esse Esse baixo Do Choro pro Zé Inclusive Só uma coisa assim Uma curiosidade Você conhecia Todos esses músicos Assim Você já tinha pesquisado Quando você trouxe Essas pessoas Pro teu trabalho Né Você fala Eu chamei O cara topou E tal Você já conhecia Ou você Foi Conhecer de Pessoalmente Você disse Você tinha Já alguma Alguma relação Ou foi assim Você ligava Olha aqui É o Ciro Quero fazer Você ia no peito E na raça Como é que era O negócio Eu relação Direta Eu não Mas Por exemplo Tanto o Proveda Quanto o Paulo Eles já fizeram Projetos com a Bituca Então Já tinha o contato Já tinha o contato Com a Bituca E aí Quando eu entrei Em contato Já Já tinha uma lembrança Ah Da Bituca Ok Ele teve na escola Já tinha uma Uma prévia Não era Não era Completamente do zero Não era completamente Do nada Mas Mas rolou Eu acho que só Deixa eu ver Não Até as participações Também A Vanessa Eu não tinha contato Direto Nem E nem Com a Bituca Mas o Paulo L Tinha contato com ela Quando eu chamei O Vanessa O Paulo L Já estava no jogo Então já foi É E o Agno Sei Agora que a gente vai ouvir Para fechar Ah Agno Sei Agno Sei Agno Sei foi outra Que a versão De Elis Me Pegou muito Acho que Agno Sei foi uma das primeiras Coisas que eu ouvi Novinho ainda Assim Que eu entendi Ok Isso aqui é Elis Isso aqui é outra história É outra conversa Então Então Essa gravação Dela De Agno Sei Sempre me marcou Muito Teve épocas De eu ouvir Ela repetidamente E E aí Sempre quis Cantar Também Sempre quis Fazer alguma coisa Com essa música Principalmente Pela referência A essa gravação Da Elis Sabe Pela Pela vontade De dialogar Com ela Também Então Ela foi Também Uma das primeiras Que entrou No repertório Do disco Não tava nos shows Mas pro disco Foi uma das primeiras Que eu pensei Que gostaria E Rolou Assim Fiquei feliz Com o resultado Dela Ela tem um caminho Ela tem um ostinato Meio torto Ali No início E tal Mas que Pra mim Isso foi muito bom Isso somou muito Na interpretação Assim Dessa letra Que é tão Tão complexa Gênio Aldir Blanc Meu Deus do céu Mas É muito complexa É muito atual É muito forte E aí Enfim Essa A atmosfera musical Dele Me 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 trouxe muito Essa atmosfera Semântica Da letra Também Foi muito gostoso De gravar Então vamos ouvir O Choro pro Zé Choro pro Zé A música do Ging Aldir Blanc E Agno Sei A música do João Bosco E Alge Blanc E a gente vai ouvir agora Roda Ah, por que chora Saks tanto assim Conta pra mim Pra se arrepender Confia em mim Ouvindo um sax Me faz respirar Me faz respirar Sempre que o amor Provoca em mim Falta de ar A música do A música do Amém. 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 Falta de... Face sob o sol, os olhos na cruz, os heróis do bem prosseguem na brisa da manhã. Vão levar ao reino dos minaretes, a paz na ponta dos arietes, a conversão para os infiéis. Para trás ficou a marca da cruz, na fumaça negra vinda na brisa da manhã. Ai, como é difícil tornar-se herói, só quem tentou sabe como dói, vencer Satã só com orações. Amém. Amém. Responderei não. Amém. 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 Jujus além Todos esses anos Agno sei Que sou também Mas ovelha negra Me desgarrei O meu pastor Não sabe que eu sei Da arma oculta Na sua mão Meu profano amor Eu prefiro assim A nudez Sem véus Diante da santa inquisição Ai O tribunal Não recordará Dos fugitivos De Shangri-La O tempo vence Toda a ilusão Ei, anda, é orar Ei, anda, é orar Ei, anda, é orar Ei, manda, ei, mata Responderei Responderei Não ani, até o runo Ei, anda, é orar Ai, anda, é orar Ei, ah, é orar Ei, anda, é orar Ei, Network-ocusedade Tipo, equa indif сх reliable Amém. Ei, anda, ei, ora, ei, manda, ei, mata, responderei não. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Ciro Beluzzi, diretamente de Barbacena. Tem um personagem de Barbacena? Qual que é o personagem que fala assim? Sim, na escolinha do professor Raimundo. O pai da Glória Pires que fazia esse personagem. Eu não lembro a cara dele. É, é isso aí mesmo, é ele mesmo. Então agora quando eu falo assim, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, eu vou lembrar do Ciro Beluzzi. Eu fui pequenininho lá em Barbacena. Ele falava o personagem lá, o Mineirinho, né? Muito legal mesmo. Eu sei que ele era o pai da Glória Pires, né? E fazia o personagem na escolinha. Ah, ele está passando ainda a escolinha do professor Raimundo, você vê ainda na televisão. É, ainda tem no Viva as reprises, né? É, é isso aí. Mas eu queria saber outra coisa. Ciro, você, esse trabalho, eu estou ainda impressionado como você conseguiu reunir tanta gente boa e você conseguir fazer um trabalho tão bom assim como o primeiro disco. Mas e para divulgar tudo isso, como é que você vai fazer? Como é que você pretende divulgar? Você trabalha bem as redes sociais? Porque vocês que são da nova geração, tem mais facilidade, então, para divulgar o trabalho, né? Eu até estava falando antes de começar a gravação, se tinha vídeos, né? Eu imagino que você está pensando em fazer vídeos também das canções todas, né? Como é que você vê isso? Como é que você se lida com as redes? Que elas demandam vídeos, demandam várias coisas para o artista que está começando. E para se colocar no mercado mesmo, né? Então, você que faz a gestão da sua própria obra, né? Como é que você... Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está lidando com isso nesse momento. Que é o primeiro disco, tem que apresentar, tem que se apresentar, tem que fazer os shows. Daqui a pouco você diz que já tem uma série de shows para fazer, né? Tem que vir aqui para São Paulo, mesmo que não queira, viu? Passar pelo Rio, para todas as capitais brasileiras, né? Para mostrar o seu trabalho. Então, eu queria saber como é que você se organiza, né? Porque hoje o artista tem que ser gestor da própria obra. A gente fala todo dia aqui, né? Mas queria saber como é que você lida com... Você se organiza para divulgar o seu trabalho. Porque não basta só ser cantor, ser músico, ser ator, cantar, compor, gravar o disco. Tem que divulgar, né? Que agora é a hora de mostrar e distribuir esse trabalho seu. Como é que você faz? Pois é. Isso é uma coisa que eu acho muito difícil de lidar, viu? Assim, o... Essa coisa das redes sociais, principalmente. Porque é uma máquina que exige da gente uma quantidade de coisa que a gente não tem como entregar, assim. Que não... A não ser que você tenha uma equipe grande e voltada única e exclusivamente para isso. Você não consegue agir da forma como as plataformas dizem que você tem que agir. Então, eu fico sempre tentando achar um meio termo, assim. Um meio termo de... Eu jamais vou abrir mão do que eu quero e do que eu acredito enquanto artista para fazer alguma coisa que atenda a plataforma. Isso agora, pelo menos, não está no meu radar. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso disso para trabalhar, assim. A gente está aí... É um impasse, é um dilema. A gente precisa. Então, eu vou tentando procurar onde cruza, né? Assim, onde... Ah, isso aqui dá para fazer. Isso aqui é legal. Isso aqui eu vou me organizar. E só que, ainda assim, para mim, ainda é um negócio meio difícil e chato de fazer. Confesso. Isso de ter que alimentar Instagram e tal. É um negócio que eu tenho um pouco de dificuldade e que eu estou fazendo uma força agora, assim, para... Colocando rotina mesmo, para... Nem que seja, sei lá, alguma foto, algum story, para manter a comunicação com as pessoas, né? Me manter presente ali na vida das pessoas. Porque é a forma que a gente tem de se comunicar agora, né? E dentro disso também, uma das coisas que eu quero demais, 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 é fazer show. Eu acho que o palco tem um... O palco tem um negócio que não tem lugar nenhum. Então, eu estou doido para fazer show. A gente está ensaiando já. Não tenho datas certas marcadas ainda, mas já estou começando a ver isso. Porque eu acho que isso é uma coisa que... Mais do que as redes sociais, isso bota a gente em contato com as pessoas. Os mundos, né? Assim, estar nas cidades, estar ali no olho, no olho, estar... Isso é demais. Então, estou doido para fazer. Em breve, quero divulgar agendas cheíssimas. Não, mas eu falo isso do vídeo, porque o vídeo hoje é quase... Todo mundo, né? Tem que fazer. Então, eu imagino que você fala... Poxa, você mesmo falou na hora que eu perguntei, antes de começar o programa. Falei, poxa, ainda não tem um vídeo, né? Mas eu sei de você... Dá vontade de você querer fazer. Ainda mais que você atou. Demais. Fazer um clipe ou fazer no show, gravar o show e botar algumas faixas no YouTube, enfim, distribuir essa matéria. Porque as pessoas querem ver você também atuar, né? Sírio, é importante, né? Para divulgar o seu trabalho. Imagina a dificuldade que é. Mas eu acho que você vai conseguir. Daqui a pouco você pode lançar os clipes ou lançar vídeos dessas músicas, né? E vai ficar muito legal. É o jeito. Quer dizer... Não dá para alimentar porque não tem recurso. Eu já entendi. Você não quer dizer, mas... Também, também. O recurso está faltando, né? Mas, enfim... Mas eu sei da necessidade. Tem que fazer. As pessoas... Eu sei que até que as pessoas até ficam muito chateadas porque acabam refém, né? Como eu uso sempre essa palavra, né? Acabam refém das redes sociais. Aquela coisa de alimentar, como você falou, de estar no Instagram, de estar no... Agora o TikTok. Eu preciso fazer o TikTok. Como é que faz o TikTok? Eu não sei. Pô, entendeu? Então, todo mundo tem. Eu sei disso. E o artista precisa divulgar, né? Porque, por exemplo, esse CD tem um CD físico, por exemplo? Ou você... Não. É tudo só... É. Mataformas digitais. Não tem como... E aí, essa questão do vídeo, por exemplo, também foi um negócio que eu pensei muito. Só que aí, durante o processo, eu não tive nem muita cabeça pra debruçar nisso e estruturar vídeo. E aí, quando deu um alívio na parte musical, que eu fui pensar nisso, eu sinto que, ouvindo esse repertório, eu não tenho muita vontade de fazer clipe. Eu acho que é um som que soa muito no ao vivo, quase, né? Então, eu tô arquitetando por agora é de fazer algumas sessões, não sei se em show ao vivo ou se em estúdio, mas assim, fazer algumas sessões gravadas pra ter esse material de vídeo. Eu entendi. Você deu pra... Que é outra coisa que tá... É outra coisa que é um super... Uma coisa que as plataformas valorizam muito, né? Assim, ter o material de vídeo, ter... E até abrir outras portas também pra mídias de TV, por exemplo. Exato. Que aí você precisa de ter alguma coisa em vídeo, enfim. É verdade. É uma coisa importante. Mas eu entendi, você me corrija, por favor, me corrija. Mas eu acho que você priorizou o disco, a qualidade do disco, a produção do disco. Você falou, vou fazer primeiro o som, né? O disco. Depois, vou pensar, né? Eu acho que foi isso. Ou eu tô enganado. É isso mesmo? Sim, sim. E tem o fator também de que aquela história que eu contei de residência artística, a gente fazendo teatro no Zoom, isso tava rolando enquanto eu tava produzindo o disco. Então, o ponto de partida com menos solto e aí tendo que dividir a cabeça, a agenda, a coisa em mil pedaços, assim, pra poder rolar. Então, foi exatamente isso. Eu setorizei e falei, não, vou fazer o disco, depois a gente vê o que resolve lá na frente. Mas vamos uma vez cada coisa. Legal. Vamos ouvir mais duas Doidice, Doidice, música do Djavan e Beijo Partido, né? Música do Toninho Horta, que também a gente lembrou, né? Que o Milton gravou lindamente, né? Fala um pouquinho dessas duas pra gente ouvir agora na sequência. Doidice e Doidice. Ah, simbora. Djavan. Djavan era o que eu queria ter no disco. Sempre amei ouvir. Meu pai sempre ouviu muito Djavan. E aí voltei a ouvir direto mais coisas do Djavan pra procurar. E aí eu lembrei que Doidice era uma que eu já tinha tocado, eu acho, sozinho, voz e violão em algum show, alguma coisa do tipo. E ela ficou guardada. Há algum tempo eu não mexia nela, não tocava. E aí lembrei dela e fui procurar ouvir mais gravações. Não tinha muita coisa. Falei, olha, gostei da ideia. E aí fui tentar tocar ela com o grupo. Funcionou super bem, assim. Deu uma cara mais jazz pra ela, um pouco, né? E aí chegou o Paulelli com aquele baixo. Falei, pô, é isso. É isso demais. Esse baixo, inclusive, foi um que eu fiquei com medo, assim, de o que ia rolar. Porque eu sabia que precisava de baixo. Mas eu não sabia quem que era. E aí a gente tava nessa de gravar a distância, né? Falei, puta, será que vai dar certo a gente gravar esse negócio sem o baixo pra colocar depois e tal? Só que rolou demais, assim. O Paulelli também tava calejado disso. Ele gravou um disco inteiro com a Rosa à distância, né? Durante a pandemia. Então, acabou que foi super tranquilo. Foi... Deu certo mais rápido do... É, com a Rosa Passa. Detalhe. Tudo bem. E acabou que deu certo. Muito mais fácil do que eu tava pensando. Na minha cabeça ia ser muito mais complexo. Gera uma insegurança aquela coisa de fazer à distância? Porque você não tá vendo? O cara faz, depois se manda. Ah, gera um pouquinho. Ainda mais quando é... Nesse caso, por exemplo, né? É o meu primeiro trabalho. E eu tava na direção musical, assim. Eu tava acompanhando tudo. E aí, tem a atenção também da surpresa, né? Que ela é maravilhosa. Quando chega, foi sempre muito bom. Mas na hora que tá rolando e que você não tá vendo, né? Ele tá gravando lá e você não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Me dava um pouquinho essa atenção de... Meu Deus, o que que tá acontecendo? De não ter... De não tá acompanhando o processo, sabe? Eu tive um pouco essa sensação mais coisas de processo, né? Assim, quando chegava, a surpresa era sempre maravilhosa. Não tem jeito, né? E o Beijo Partido? O Zé Ibarra entra nessa também? Fala um pouquinho como é que foi. Ah, demais. O Beijo Partido... O Toninho Horta foi um que entrou recentemente também nas minhas playlists, digamos. Recentemente, assim, de uns quatro anos pra cá, eu acho, foi que eu comecei a ouvir mais e a estudar mais a música dele. Até porque no... Parênteses lá atrás. Eu formei na Bituca em 2016. A Bituca ficou fechada por um ano e meio. Acho que foi quase isso. E aí, em 2018, eu entrei na Bituca de novo. Porque, como ficou parado um tempo, trocou alguns professores e tal. E aí eu entrei de novo porque o professor de violão e guitarra tinha mudado. Eu formei... A primeira vez eu fiz com o Gilvan. E aí, nessa segunda turma, quem tava dando violão e guitarra era o Ninja. O Ninja, o Leandro do Carmo, que é um puta guitarrista. O Leandro é braço direito do Toninho Horta hoje em dia, inclusive. É de BH também. E aí eu falei, ah, não. Eu vou lá ver esse trem de novo. E aí foi muito... Na época desse contato com o Ninja que eu comecei a fritar mais no Toninho de novo também. E aí, enfim... Achei que era um cara que eu queria que tivesse no CD. É um cara que tem uma representatividade da música mineira muito forte, né? Tem uma assinatura ali da música mineira muito forte. E aí fui passeando pelo repertório. Tentei outras. Acho que a gente chegou a tocar a Diana dele. Tocamos... Acho que teve mais algumas que eu cheguei a experimentar. Mas aí Beijo Partido bateu mais, assim. E querendo ou não, era uma forma de ter o Milton ali nas referências também, né? Assim, pela super gravação icônica dele de Beijo Partido. E aí, quando eu tava pensando nas participações, eu já tinha pensado no Zé. Mas como eu não tava com o repertório fechadíssimo ainda, eu não sabia pra qual música ainda. E... E aí, quando eu decidi o Beijo Partido, eu falei, pô, é essa. Eu acho que... Ainda mais que eu, né? Como já tava um pouco depois do processo, rolou aquilo. Que eu já sabia que teria alguma abertura pra gente gravar junto mesmo. Então, e aí, tanto a escolha, a escolha do Zé, quanto a escolha do formato, né? De ser voz e violão, chegou depois, mas já pensando pra acontecer dessa forma, né? Assim, pra dar pra gente gravar junto, pra ser uma coisa que... Um momento... Um momento interessante ali também, além de ser... Além do que soa musicalmente. Você já conhecia o Zé Ibarra antes? Já, eu conheci ele, por acaso, na casa de uma amiga uma vez. E aí, aquelas coisas de rodinha de violão, final de noite e tal. E a gente se deu muito bem, assim. A gente foi tocando como se já se conhecesse há não sei quantos anos. E rolou uma conexão massa. E a gente, desde então, a gente trocava ideia sempre, assim. Mas nunca tinha feito nada oficialmente. Então, e aí, o disco foi mais uma oportunidade que eu falei. É hora de fazer algo oficialmente. Legal. Você já conhecia ele também do Dônica. Agora tem a banda, né? A Bala, enfim, né? Sim, sim. Eu ouvi Dônica também na minha adolescência, muito. Legal. Então, vamos ouvir, então, Doidice, do Djavan. E Beijo Partido, Tony Horta. Na voz do Ciro Beluz e também a participação do Zé Ibarra na música Beijo Partido. E uma homenagem também a Milton Nascimento. Radar! É natural um vendaval que passa aqui Mais doidice ali, ou uma seca que arrasou. Pior é não te ver agora, aflora vícios. Claras manhãs, ou tanto mais que eu possa ter. Nada quer dizer se o teu beijo não é meu. Ciro chegando calor, explodindo temores, rondando o ar. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, pode ser. Enlouqueci, não sei, nunca vi. Preciso sair, depois que descobri que a você nunca mais existi. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, pode ser. É natural um vendaval que passa aqui Mais doidice ali, ou uma seca que arrasou. Pior é não te ver agora, aflora vícios. Claras manhãs, ou tanto mais que eu possa ter. Nada quer dizer se o teu beijo não é meu. Ciro chegando calor, explodindo temores, escondendo o ar. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, pode ser. Enlouqueci, não sei, nunca vi. Preciso sair, depois que descobri que a você nunca mais existi. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, pode ser. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, pode ser. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, pode ser. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, pode ser. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, pode ser. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, pode ser. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, pode ser. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, pode ser. E eu pensando em ti, me apaixonei, talvez, time mais na vida. faço fé nessa minha loucura e digo eu não gosto de quem arruine pedaços e Deus é quem sabe de ti e eu não mereço um beijo partindo hoje não passa de um dia perdido no tempo e fico longe de tudo que sei, não se fala mais nisso eu sei eu serei pra você o que não me importa saber hoje não passa de um vaso quebrado no peito e grito e grito olha o beijo partido onde estará rainha que a lucidez escondeu 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 eu não faço eu não faço fé nessa minha loucura e digo eu não gosto de quem me arruine em pedaços e Deus é quem sabe de ti e eu não mereço um beijo partido perdido hoje hoje não passa de um dia perdido no tempo e fico longe de tudo tudo que sei não se fala mais nisso eu sei eu serei pra você o que não me importa saber hoje não passa de um vaso quebrado no peito e grito e grito olha o beijo partido onde estará a rainha que a lucidez escondeu 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 ae 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 Hoje não passa de um vaso Quebrado no peito E gritou Olha o beijo partido Onde estará a rainha Que a lucidez escondeu Me 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 escondeu Você gosta de entrar nessa área Ou você Tá dando um tempo aí Só no teatro Só no ponto de partida Como é que é? Conta pra nós As facetas Elas brigam Elas conversam Elas se amam Elas se odeiam É uma confusão isso Mas é muito bom Porque no fim das contas Todas elas se alimentam E até musicalmente Por exemplo Tem outros instrumentos Quando eu comecei a estudar flauta Por exemplo Aí o cantor Queria flauta também Aí o da flauta Queria violão Enfim É uma confusão Mas é uma confusão Muito gostosa É bom Se alimentar De vários lados diferentes E aí enquanto ator Eu nunca fiz nenhum trabalho De cinema De curtas Esse tipo de coisa E eu tenho exercido mais aqui No ponto de partida mesmo E fora o ponto Acho que aqui Nos grupos amadores Naquelas coisas Que já contei Mas ultimamente Mais no ponto de partida mesmo Eu já tive No meio do audiovisual Mas do outro lado Na verdade Eu trabalhei um tempo Como fotógrafo Com um amigo meu Daqui de Barbacena O Iurelio Que eu já falei dele aqui hoje Sim Ele tinha Ele abriu uma Uma empresa De prestação de serviço E de criação de conteúdo De vídeo E aí eu acho que Uns dois anos Eu trabalhei com ele Com foto Com vídeo Editando Compondo trilhas Tudo Que era possível fazer E Foi uma fase Muito louca Mas muito gostosa Aprendi muito Mas aí estava Do outro lado das câmeras Até então Enquanto ator Não Então por enquanto O ator é só no teatro mesmo E estamos conversando É isso mesmo? É isso? É isso Por enquanto Então já deve ter algum convite Aí você não quer falar Mas tudo bem Não Convite não tem não Mas uma vontade tem Vontade Claro né O ator gosta de se expressar em várias né No teatro No cinema O que for possível né Na televisão também Televisão você não tem vontade de fazer? Não é uma vontade que eu falo Nossa eu queria muito fazer televisão Não Mas eu Jamais Negaria experiências Eu acho O que O que der para fazer Eu estou fazendo Eu acho que De alguma forma Tudo soma assim Beleza Vamos ouvir mais duas então Aproveitar aqui Porque a gente tem que ouvir as músicas todas Flor da Idade e Zoeira Fala um pouquinho dessas duas assim Flor da Idade Do Chico Buarque e Zoeira Da Joyce Moreno e do Paulo César Pinheiro Fala um pouquinho dessas músicas É Flor da Idade Flor da Idade A gente tocava já em show Eu não lembro do momento do show Como foi a escolha dela Mas ela a gente já tocava E no show já era muito gostoso de fazer ela assim Ela tem A letra dela tem isso Que o Chico tem majestosamente né Assim de contar a história Flor da Idade é do Meu Deus Da peça do Gota d'água Gota d'água Obrigado Flor da Idade é do Gota d'água Então já vem um Já Já vem uma carga teatral na interpretação naturalmente né Assim pela Pela história da música E E aí é uma música que Sempre foi divertida De De tocar De interpretar E ela tem esse ostinato Também num tempo Meio doido Mas que Pra mim ela dá a sensação De por ter Essa confusão doida embaixo Eu acho A letra se sai Ainda mais assim A letra Eu sou ainda mais Eu tenho que dar ainda mais interpretação dela E aí é muito divertido de fazer Muito gostoso E A outra é A sequência Zoeira Zoeira Da Joyce Moreno Zoeira Verdade Zoeira Eu tô ligado aqui no seu disco Fica tranquilo Eu tô aqui na Eu tô falando Acabou que eu já perdi a próxima Você perguntar pra mim Eu já sei Eu já fiz a lição de casa Você pergunta pra mim Que eu te respondo Tô brincando Fui me perdendo na onda aqui Mas zoeira Zoeira Vamos lá A zoeira É A Joyce Sempre ouvi muito a Joyce Queria ela Ela de alguma forma no disco E aí Eu ouvi mais ela Enquanto intérprete Do que enquanto compositora Na vida Mas Eu quis trazer Em zoeira também Esse lado Samba jazz brasileiro Assim Que ela faz Super Muito E muito bem Eu quis buscar esse lugar E aí eu aproveitei O cruzamento de informações E fui buscar isso Em composições dela E aí Parei pra ouvir de novo Alguns discos e tal Acho que eu cheguei a experimentar Algumas outras duas músicas dela E E não sentou muito E aí zoeira rolou Rolou Muito bem Assim E se não me engano Acho que não tem Outras gravações dela Tem só a da Joyce No Hard Boss Se não me engano E E agora a minha E E E era uma vontade também Porque o O Nos shows né Assim O samba era sempre o momento Esse samba Esse samba jazz Esse samba jazz Era sempre o momento Assim Assim O Glad Que é o baterista Ele deita tocando esse tipo de samba E Enfim Que Queria procurar algo Nesse clima Pra estar no disco E aí quando eu achei zoeira Eu falei É essa demais Essa foi o primeiro baixo Que o Paulo Ele mandou inclusive Eu acho Foi essa Foi essa Essa música tem um balanço Tem um balanço Todo baterista e baixista gosta Que eles fazem a cozinha né Então tem aquele balanço Nossa Não vai simbora É a música que os músicos gostam também Sabe aquela típica da música Sim também Pela harmonia também O balanço da harmonia De tudo É muito legal mesmo E rola uma conversa Rola uma conversa muito gostosa ali A gente gravou Eu acho que foi violão Violão bateria e piano junto Essa Essa Primeira quase cozinha né Faltando baixo E aí fiz uma voz guia Mandei pro Paul L Ele botou baixo E aí a gente gravou Vozes e sopro Aí vem Mas foi um Foi um Foi quente assim Foi boa de gravar Muito legal Essa bela escolha também Vamos ouvir então Flor da Idade O Chico Buarque Na sequência zoeira Da Joyce Moreno E o Paulo César Pinheiro Na voz de Ciro Beluzzi Roba A gente faz hora Faz fila Na vila do meio-dia Pra ver Maria A gente almoça e só se coce Se roce Só se vicia A porta dela não tem tramela A janela é sem gelosia Nem desconfia Ai a primeira festa A primeira fresta O primeiro amor Na hora certa A casa aberta O pijama aberto A família Armadilha A mesa posta de peixe Deixa o cheirinho Da sua filha Ela vive parada No sucesso Do rádio de bilha Que maravilha Ai o primeiro copo O primeiro corpo O primeiro amor Vê passarela com mudança Balança avança e recua A gente sua A roupa suja da cuja Se lava no meio da rua Despo dourada Dada Danada Agrada andar Semilua E continua Ai a primeira dama O primeiro drama O primeiro amor Carlos amava Carlos amava Dora Que amava Lia Que amava Léa Que amava Paulo Que amava Juca Que amava Dora Que amava Dora Que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Carlos, amava Dora, que amava Pedro, que amava tanto, que amava filha, que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda quadrilha Vê passarela como dança, balança, avança e recua A gente sua, a roupa suja da cuja se lava no meio da rua Dispultorada, dada, danada, agrada andar sem minula e continua A primeira dama, o primeiro drama, o primeiro amor Carlos, amava Dora, que amava Lia, que amava Leia, que amava Paulo, que amava Juca Que amava Dora, que amava Carlos, amava Dora, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita Que amava Dito, que amava Rita, que amava Carlos, amava Dora, que amava Pedro, que amava tanto Que amava filha, que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda quadrilha Que amava toda a quadrilha Que amava toda a quadrilha Que amava toda a quadrilha Vim, seu doutor, que eu não sou de brincadeira Sou bom pra quem me queira Mas sou mourão, pau de arueira Pra quem me trai Quem me tirou de onde eu tô fez fogueira Vim, porque eu sou brigador Sou pau-pereira E vou passar rasteira E quem não for bom capoeira Comigo cai Quem me chamou pra lhe ajutar Já jurou minha bandeira Quem me chamou pra se vingar Vai cair a tacadeira Coral Cobra rasteira Se mata a pau Lá na jaqueira De onde ela sai Quem só pensou fazer o bem Pois meu nome na carteira E quem só deseja o mal de alguém Vai rolar na ribanceira E o mal não tem fronteira Pega o punhal Serra fileira Serra fileira Que o mal se vai Quem me tirou de onde eu tô Fez fogueira Vim, porque eu sou brigador Sou pau-pereira E vou passar rasteira E quem não for bom capoeira Comigo cai Quem me chamou pra lhe ajutar Já jurou minha bandeira Quem me chamou pra se vingar Vai cair a tacadeira Coral Cobra rasteira Se mata a pau Lá na jaqueira De onde ela sai Quem só pensou fazer o bem Quem só pensou fazer o bem Pôs meu nome na carteira Só deseja o mal de alguém Só deseja o mal de alguém Vai rolar na ribanceira O mal não tem fronteira Pega o punhal Pega o punhal Serra fileira Pega o punhal Serra fileira Estamos de volta com o Ciro Belucci Como é que tá Porque depois da pandemia Muita coisa fechou Muitos bares Muitas casas de música Fecharam né Por conta Faliram né Essa é a realidade Então eu queria saber Como é que é a cena Minas Gerais Se você puder explicar pra nós E Barbacena O Belo Horizonte Barbacena Pra música hoje Pra você poder se apresentar Nesse novo trabalho seu Como é que tá a cena Você podia contar Como é que tá Você tem Muitas casas Muitas casas fecharam Voltaram Conta pra nós Pois é Esse período de pandemia Sem dúvida Foi Foi um choque assim Pra todo mundo né E aí Muita gente fechou Muita gente reabriu Agora né Conseguiu reatar Mas muita gente fechou E não abriu mais Mas É Em geral Aqui em Barbacena Que é uma cidade pequena É um A cena Tem muita gente fazendo Tem muita gente Eu não sei nem Nem por que inclusive É engraçado esse movimento Mas Tem muita gente fazendo Tem muita gente procurando Aula de música Tem muita gente Um pouco aquele movimento Que eu falei do sarau né Hoje não tem O movimento do sarau Mas tem muitas coisas desse tipo assim Tem uma Efervescência de gente fazendo E em várias áreas diferentes né Tem gente do rap Tem a galera Dos Os compositores Que se juntam e trocam E tocam juntos e tal Tem Tem muita coisa rolando Só que A cidade não dá muita vazão Para isso A gente não tem Nem um Um espaço Para se apresentar direito né Assim no sentido de É A gente tem o ponto de partida Hoje é um espaço Tem um bar É Que chama Galpão Que é um Um outro espaço Que é mais noturno É mais É bar também Só que Só que Só que é isso Tem essa limitação De espaços E consequentemente A limitação Do tipo de espaço Que é esse Então Muitas vezes A galera Recorre a fazer coisas na rua Fazer coisas na praça E tal Mas eu sinto que se Se tivesse um respaldo maior De De Aparatos né Digamos Para receber Os artistas E para receber as pessoas Para incentivar as pessoas A estarem com os artistas Ia ser uma Uma coisa de louco assim Pela Pela quantidade de gente Querendo fazer sabe Isso Barbacena Para fora Eu não conheço Muitas cidades Não conheço a fundo Muita coisa Mas eu sinto que Digifora por exemplo Que é uma cidade Que há uma hora daqui De Barbacena É um É uma cidade Que tem uma movimentação Cultural Um pouco mais organizada Um pouco mais É Um pouco mais quente também né Assim que acontece mais coisa Que tem mais espaços Que tem mais incentivo Por exemplo Digifora tem uma lei De incentivo à cultura É da cidade Que já funciona Há um bom tempo assim Não sei dizer quanto Mas já funciona Há um bom tempo Por exemplo Barbacena A primeira vez que teve Um edital de cultura em Barbacena Foi agora com a Lei Aldir Blanc Então Isso dá um Isso dá uma diferença né Na forma como que a cidade E as pessoas entendem a arte No Na importância E no respeito Que as pessoas dão pela arte E E aí no âmbito maior BH né Eu acho que é talvez A próxima cidade Que eu conheço um pouco mais É um É um É um centro maior né Assim é um É um É mais gente São mais espaços Tem o Tem algumas instituições Que Que já são um pouco mais Que já tem um respaldo maior Para poder receber os artistas Para poder Contratar Para poder fazer festivais Para poder fazer coisas Isso já rola muito mais em BH Mas Do que eu ouço Dos amigos Das pessoas em geral Por mais que né Seja Seja já uma situação diferente Do que é Judifório Barbacena Sem artista em geral Tá Tá complicado Para todo lado assim Tá um Ainda mais nesse momento né De De Não Não pós pandemia Mas esse momento de começar a se Transição Eu diria né De transição É um momento de transição Nesse momento de transição Com a economia do jeito que tá assim Que No fim das contas Tá Tá complicado para tudo que é lado assim Tá Tanto no sentido de 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 ter espaços Né Tem isso de que voltou E aí todo mundo quer voltar Só que Só que não cabe todo mundo ao mesmo tempo É Nos espaços né E muitas casas fecharam Não tem Exatamente Complicado mesmo Então tem essa organização De entender como se vai voltar E tem a organização No sentido de Pô O meu cachê Tá Tá o mesmo Há sei lá quantos anos Será que a gente não precisava aumentar essa média Só que será que se eu aumentar sozinho Não sou eu que vou me ferrar na verdade Claro Então assim É A dinâmica do mercado cultural É É complexa E confusa Em geral Pelo que eu Descuro das pessoas É E o pessoal tá na expectativa Do Aldir Blanc 2 né Pra sair Sim Pra poder Liberar Tem o Aldir Blanc 2 e a Paula Gustavo Que né Foram vetadas Mas estão Estão lutando aí Estão correndo pra que rolem Tomara Legal Vamos ouvir mais duas Canto de Xangô É Sempre foi Desde que eu ouvi Afro Sambas Canto de Xangô me pegou de uma forma diferente das outras e que sempre gostei Sempre Sempre ouvi Sempre Sempre Mas nunca tinha cantado Eu acho que nem 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 de brincadeira assim Digamos né Cantei no chuveiro e tal Mas É Parar pra Pra dar uma atenção a ela musicalmente eu acho que eu nunca tinha parado E aí ela Ela me veio como uma referência muito forte no sentido né De buscar as memórias Me traz uma coisa muito forte do Gilvande Oliveira né Que foi meu professor na Bituca na primeira turma que eu fiz E que é um puta violonista e que Lembro muito dele falando do Baden dos Afro Sambas Dele tocando isso com a gente enfim E Violonista E aí juntando O cara fica O violonista qualquer um Qualquer violonista Falar do Baden é fundamental Realmente E aí Juntando com essa Com essa Referência Afetiva né Assim dessa música Me bater Não se sabe porquê Então Decidi que ela Que ia ser legal Ela tá no disco E ela tem uma Uma cara diferente Ela tem uma gig diferente também né A maioria do disco Quem me acompanha É o Pitágoras no piano Gladstone Matheus E os baixos O Paulelli Ou o Adalberto Que tem dois baixos Que são do Dau Que é um amigo nosso aqui De Juiz de Fora E aí E aí Essa é completamente diferente Ela não tem piano Não tem bateria Quem leva ela É a percussão e violão Violão é meio Percussão do Serginho Silva E as flautas do Mauro Rodrigues E o Maurinho Assina também A direção dessa faixa E Embaixo do Ivan Corrêa Tanto o Serginho Quanto o Maurinho Quanto o Ivan Foram professores da Bituca O Serginho e o Maurinho Ainda foram O Serginho e o Maurinho Ainda são E o Ivan já foi Eu acho que até A penúltima turma Se não me engano Mas Eles eu já Já conhecia Pelo convívio Aqui na Bituca Aqui em Barra Macena E E foi muito Muito massa Poder Poder contar com eles Assim Eles trouxeram uma cara Uma cara Diferente das outras coisas Por serem outras pessoas Por serem outras pessoas Por serem outra direção da faixa Mas Mas que ao mesmo tempo Ainda conversavam muito Com O que já vinha acontecendo no CD Então Foi bem legal Achar esse outro Outro braço da linguagem Que é diferente Mas que ainda faz sentido E fora que Pô Os três são Enormes Assim São Puta músicos São Referências também Muito Legal E A medida da paixão A medida da paixão Isso É A medida da paixão Eu Eu já Já sabia que eu queria o Lenin também De alguma forma Mas eu não sabia o que E aí A minha primeira O primeiro ímpeto assim Foi procurar naquele lugar Tem O Lenin tem um lugar muito característico Né De Já que sou brasileiro De Leão do Norte Assim Aquela estética É uma coisa muito Lenine Só que aí Quando eu fui naquilo Eu falei Ah não Eu gosto disso É com Lenine Vou procurar outra coisa E aí voltei a ouvir Mais 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 discos Enfim Procurei em outros lugares E aí a medida da paixão Me Me bateu Muito E aí eu lembro que Eu já tinha ouvido ela Um amigo meu O João Melo Fez um show Que ele cantava essa música também Era lindo E ela tem um clima Ela tem um clima mais denso né Assim uma letra também mais densa Que não é uma coisa muito característica do Lenine Mas que foi uma faceta muito Muito massa de ver nele assim Que eu gostei de ouvir isso nele também E aí começamos a experimentar e E juntou com a vontade também De ter uma voz de piano no disco E aí a gente tocou ela algumas vezes E bateu bem assim Funcionou rápido A gente nem combinou muita coisa Vamos tocar e ver o que dá E já funcionou Então foi muito legal E quem toca piano é o Pitágoras Que além de assinar os arranjos junto comigo Os pianos e teclados É um amigo queridíssimo também Então foi bonito registrar isso Legal Vamos ouvir então Canto de Xangô Do Baden Paul E do Vinicius de Moraes Na sequência a medida da paixão Do Lenine e Dudu Falcão Na voz do Ciro Bellucci Rota Eu vim de bem longe Eu vim nem sei Mas de onde é que eu vim Sou filho de rei Muito lutei Pra ser o que sou Eu sou negro de cor Mas tudo é só amor Em mim Tudo é só amor Para mim Xangô a Godô Hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor Em mim Xangô a Godô Salve Xangô Meu Rei Senhor Salve meu Orixá Tem sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Salve Xangô Meu Rei Senhor Salve meu Orixá Tem sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Eu vim de bem longe Eu vim nem sei Mas de onde é que eu vim Sou filho de rei Muito lutei Pra ser o que sou Eu sou negro de cor Mas tudo é só amor Em mim Tudo é só amor Para mim Xangô a Godô Hoje é tempo de amor Hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor Hoje é tempo de dor Em mim Xangô a Godô Salve Xangô Meu Rei Senhor Salve meu Orixá Tem sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Salve Xangô Meu Rei Senhor Salve meu Orixá Tem sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Mas amar é sofrer Mas amar é morrer De dor Xangô meu Senhor Saravá Me faça sofrer Me faça morrer Mas me faça morrer De amar Xangô meu Senhor Saravá Xangô a Godô Salve meu Orixá Tem sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Amar Salve Xangô Salve meu Orixá 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 Tem sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Amém. 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 E não é a dor que me entristece, é não ter uma saída nem medida na paixão. Foi o amor se foi perdido, foi tão distraído que nem me avisou. Foi o amor se foi calado, tão desesperado que me machucou. Amém. 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 É como se a gente pressentisse tudo o que o amor não disse, diga agora essa aflição. Amém. E ficou o cheiro pelo ar, ficou o medo de ficar vazio demais, meu coração. Amém. 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 Estamos de volta com o Ciro Belucci, diretamente de Barbacena, Minas Gerais. Estamos na reta final aqui, para ouvir mais duas, fechando o disco. Agora, Ciro, eu queria saber o seguinte, você fala de tudo que você compôs, que você colocou no disco, é a sua memória afetiva, as coisas que você gosta, as suas referências e tal. Aí eu pergunto, você mandou alguma música para o autor, por exemplo? Oriente, você mandou para o Gilberto Gil? Você mandou para o Wisnik e para o Tati, o Baião de Quatro Toques? Você já mandou essas gravações que você fez, as suas leituras dessas músicas para os autores? E o que eles acharam? Já chegaram na mão deles, essas músicas todas que você gravou ou não ainda? Então, ainda não, mas é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Eles vão ouvir o programa aqui, eles vão ouvir o Tati. Uai, está em casa. Tomara, mas as editoras pedem, mas eu não sei, se pela editora isso chega no artista, eu acho que talvez... Não, quando você pede a licença da música, nem sempre a editora lida direto, às vezes o artista não... o autor, às vezes não tem conhecimento. É, às vezes para só ali na editora, né? Na editora. Mas é legal mandar, né? Para o autor ver o que ele achou de tudo isso, né? Mandar para o Djavan, mandar para o Torinho Ordo. Eu tenho muita vontade. Eu não sei por onde esse contato, assim, tem no sentido... Acho que a rede social, talvez, se perca muito fácil ali, não é... Não, do Torinho Ordo tem o... Mas o... É, então, mas aí tem que ir catando onde tem os contatos, onde tem os cruzamentos, porque é um negócio que eu tenho vontade, assim, de fazer chegar até eles também, e saber como bate, como... ter a reação deles também disso, né? Assim... É legal, porque é uma leitura sua, das músicas dele, e uma uma leitura muito afetiva, como você falou, você já usou essa expressão, né? Muito afetiva da sua história. São os músicos e as canções que você gosta, que você resolveu fazer no primeiro disco. Mas também tem uma música inédita que você escolheu, que é a última faixa do disco. Mas antes de você... Da gente falar dessas duas, para a gente encerrar, queria que você desse o serviço, como a gente fala aqui na rádio, né? Como é que a gente entra em contato com o Ciro Belucci? Como é que a gente fala com ele? Se ele responde Instagram, se ele não responde nada, que nós vamos ligar para ele, que ele não responde. Enfim, quais são os caminhos para entrar em contato com você? E como é que a gente faz para ouvir os discos? O disco, as 12 faixas estão nas plataformas digitais, aí de streaming. Conta para nós todos aí, dá um serviço, como a gente fala. Massa! Eu sou Ciro Belucci, em todas as redes, Ciro Belucci, com dois L's e um C. onde é mais fácil de me achar no Instagram, a rede que eu mais estou. E aí, por lá, conforme for, a gente pode tecer outros contatos, se necessário. E vou ficar muito feliz se vocês forem lá também, porque, como já falamos, hoje em dia, as redes sociais são uma ferramenta de trabalho importante para os artistas. Então, é muito bom ver a galera lá seguindo e interagindo e compartilhando. Enfim, isso é uma outra voz que o nosso trabalho ganha e que é muito legal de ver. É muito bom saber que a gente tem gente perto da gente. Então, fico feliz se vocês forem lá. Fico feliz se vocês forem lá. E o meu disco se chama Recanto. Já falamos um pouquinho aqui dele hoje, né? É, falamos do disco, mas eu não falei o título do disco. Você vê? Isso chama a atenção. Falamos do disco e tal, é o Recanto. É o Recanto, claro. O disco de estreia. Recanto está em todas as plataformas digitais e são 12 faixas, são 11 releituras e uma inédita e que tem uma, como a gente falou, tem uma carga de afetividade muito grande para mim. Então, estou muito feliz de poder botar ele no mundo e fazer chegar até vocês e saber o que as pessoas acham, saber o que as pessoas sentem ouvindo, porque no fim das contas a gente faz é para isso, a gente faz é para trocar, a gente faz é para, não adianta eu estar aqui falando, cantando, se não tem ninguém para me ouvir. Então, isso só se completa quando as pessoas vêm junto com a gente. Então, é isso. Legal. Agora vamos falar um pouquinho das duas últimas. você escolheu Rita Lee, Roberto de Carvalho, Nem Luxo, Nem Lixo e a Passageira que é do Pablo Bertola e do Lido Loschi. Fala um pouquinho da Passageira que é a inédita do disco, né? E o Nem Luxo e Nem Lixo que você escolheu também da Rita. Fale. É, Nem Luxo, Nem Lixo, eu queria a Rita Lee, é mais um lugar afetivo também, eu acho que ela, ela, não foi nem que eu ouvi muito, mas eu tenho algumas memórias emocionais fortes, assim, com a música dela, de ouvir em casa, de tocar com gente que eu gosto muito e que era alucinado com Rita Lee, então assim, foi sempre uma costura. Você dançava no carnaval, lança perfume, né? Ou não? Era isso? Oi? Lança perfume, você dançava no carnaval aí em Barbacena com as crianças todas, lança perfume e tal, que aí tocava... Era quase isso, quase isso, não era no carnaval, não, era em casa mesmo, mas é quase isso. Era o quê? Da avó, só dava lança perfume, e aí escolhi Nem Lixo Nem Lixo porque ela tem esse lugar um pouco dançante e uma letra irreverente também, sabe? Uma coisa... Enfim, uma coisa que é muito da Rita Lee também, né? Esse espírito irreverente e estou no mundo e é isso, sabe? Que é uma coisa que eu adoro nela. e aí acabei escolhendo ela para o disco e ela ficou com um tempero levemente latino, uma percussão, um laipzinho de flautas e tal, a gente foi... Ela foi outra também que foi difícil chegar onde ela está. Ela foi uma que o Adalberto gravou baixo junto com a gente, Adalberto Silva, que é um amigo nosso aqui de Divide Fora, porque a gente tentou, tentou, tentou e ela não chegava 100% e já era ideia de ter um baixo, só que a gente aqui não tinha um baixista para tocar junto com a gente, então a gente acabou chamando o Adalberto para vir para o estúdio, ele ficou acho que uns dois dias aqui e aí com ele tocando junto, aí sim a gente conseguiu desenhar para onde ia a música. Entendi. E ele tocou, foi S, Baião de Quartos Toques, foi? Baião de Quartos Toques. E... Bom, Passageira é a inédita do disco, é o fechamento do disco e assim que eu decidi escrever o projeto e fazer o CD, o Pablo Bertola, que é o compositor da música e que fez a direção das vozes também, o Pablo é um amigaço, ele é do Grupo Ponto de Partido também, trabalhamos juntos e já temos uma conexão, um fluxo de trabalho que é legal, assim, que funciona bem e além disso, a gente sempre conversa muito sobre música, a gente sempre troca muito, a gente sempre manda disco um para o outro, ah, ouvi isso, gostou disso, não sei o que e tal, então, é um cara muito presente nas minhas divagações musicais também e aí quando eu decidi fazer um disco, ele me falou que estava com essa música na gaveta e que achava a minha cara e que se eu quisesse tá na mão, vão gravar e eu falei, pô, claro, quero, pra ontem e aí a princípio quando ele me falou isso, né, estava bem no iniciozinho do processo ainda e aí o mote do disco seria ser só leituras e ainda não tinha amarrado muito bem aí eu falei, se for só releitura, complicou minha vida um pouquinho e tal, reservei ela e aí à medida que foi passando o argumento, né, saiu de ser releituras para ser as minhas bagagens, né, e aí com isso entrou total, assim, o Pablo e o Lido são compositores já não é de hoje, né, e no ponto de partida a maioria dos espetáculos são espetáculos musicais e a maioria da trilha que é original é o Pablo e o Lido que compõem, às vezes também junto com a Júlia Medeiros, junto com a Erika Elke, mas... E você, compõe? E aí... Como? Você também compõe, não compõe? Eu componho também, compõe menos, não é um... uma bandeira que eu levanto muito, não, eu costumo me sentir mais à vontade, mais... representado, digamos, cantando... cantando outras coisas, cantando coisas que se comunicaram comigo também, sabe? Mas também componho, e aí... E aí nessa, né, de buscar as referências, fazia todo sentido ter uma parceria do Pablo e do Lido no meu disco, então... E ela é um outro tipo de samba, né, uma outra cara diferente do zoeira e que também é uma textura, é uma textura diferente, uma textura mais... O baixo elétrico, né, dá uma outra cara, né, eu acho que o tipo de levado do samba tá em outro lugar também, então assim, foi um outro colorido que veio e que eu acho que somou muito e que... E eu gosto dela ser a última do disco também, eu acho que ela fecha... Ela fecha... Ela fecha o clima muito bem, ela amarra bem tudo o que aconteceu ali e... Pô, uma delícia, um prazer gravar música de amigos, né, gente? Bom demais. Daqui a pouco você vai gravar as suas também, né? Tô esperando o próximo disco aqui. Vai rolar, vai rolar. E tô esperando você aqui em São Paulo pro show do Recanto, um belíssimo disco e queria ver ao vivo e ia ser muito legal se puder se apresentar aqui em São Paulo. Tô vos aguardando você aqui no estúdio. Obrigado, viu? Tô, eu tô aguardando esse momento também, viu? Saúde pra você, um abração e até a próxima. Até mais. Valeu. Pra nós. Obrigado pela conversa, pelo espaço. Até mais. Tchau. Como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus nessa canoa furada remando contra a maré não acredito em nada e até duvido da fé. Como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus nessa canoa furada remando contra a maré não acredito em nada até duvido da fé. Não quero luxo nem lixo meu sonho é ser imortal meu amor não quero luxo nem lixo quero saúde pra gozar no final luxo lixo meu sonho é ser imortal meu amor não quero luxo nem lixo quero saúde pra gozar no final não 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 Como vai você, assim como eu Uma pessoa comum Um filho de Deus Nessa canoa furada Furou remando contra a maré Não acredito em nada E até duvido da fé Não quero luxo nem lixo Meu sonho é ser imortal, meu amor Luxo nem lixo Quero saúde pra gozar no final Luxo, lixo Meu sonho é ser imortal, meu amor Não quero luxo nem lixo Quero saúde pra gozar Luxo, lixo Luxo nem lixo Luxo, lixo Luxo nem lixo Quero saúde pra gozar no final Luxo nem lixo Luxo nem lixo Luxo nem lixo Luxo não lixo Quero saúde pra gozar no final Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Por isso quero mais mil, quero asas e arrimo, quero a polpa e o sumo, se não sei o meu destino, quero o verso e o reverso, sexta, sábado, domingos, um amor só pra consumo nos dias longos e lindos. Tchau, tchau 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 Tchau